1, 4, 3, 2, 1, 0 Galera, beleza? Vamos lá, como retirar o forro de porta do EcoSport Ah Ney, mas é um carro, grande segredo, forro de porta Cara, aí se engana, segredo sim, o segredo aqui, tá nessa coluninha aqui ó Nessa pecinha, logo em cima do forro Ali tá o segredo desse carro Então a maioria dos carros tem um macete, tem um segredo Onde que a gente, na hora que quebra, você fala Nó, que vacilo, por que eu não olhei isso antes? Então fica ligado já, já deixa o seu like, já faz inscrição no canal aí Que vem muitos macetes aí pra frente, muitas novidades pra agora 2019, beleza? Primeiramente a gente vai tirar os dois parafus centrais Eles estão bem na cara aqui ó Como eu já falei, eu não gosto de usar a máquina em forro de porta assim ó Muito difícil mesmo, porque a máquina uma hora a gente vacila E aí o estrago dela é maior do que a da ferramenta A ferramenta, às vezes você deixa ela escapulir aqui ó Dá um riozinho superficial, você consegue tirar Agora a máquina não, a máquina quando ela escapole Escapole mesmo Ó, dois parafusos embaixo De bônus aqui eu vou mostrar como que tira a porta Essa espátula de plástico Eu venho aonde que tá a presilha E dou uma forçadinha As presilhas da Ford É uma presilha bem, bem forte Ó, onde tá o macete aqui agora? Se você puxar o forro e não tirar essa A lateralzinha aqui ó, que fica do tweeter Na hora que você puxar o forro aqui O forro um pouquinho maior A hora que você puxar o forro aqui Ela vai fazer força e vai quebrar o pino É aí que tá o problema, entendeu? Então o que você faz? Você vem nela, certo? Retira ela aqui primeiro Ó, certo? E depois você tira o forro Ó, por que que eu falo isso? Ó, tá vendo aqui? Essas duas garrinhas é colocada aqui dentro do forro Ó, elas é colocadas dentro do forro Então se eu puxar o forro aqui ó Ó, esse movimento vai quebrar essas duas garrinhas Depois ela vai prender só aqui Na hora que o cliente for andar Ela vai ficar vibrando Entendeu? Então o segredo desse carro tá aqui De cara aqui você tira o conectorzinho do tweeter É um conectorzinho Bem chatinho de tirar Que ele é bem forte os terminais dele Certo? E agora sim Agora você pode acabar de tirar o forro Ó Vou pra cima Posso retirar ele Essa pestana aqui ela sai Se caso essa pestana sair Você pode deixar ela sair ó Você encaixa ela num vidro aqui de novo ó E depois encaixa o forro certinho Aqui dentro Eu vou mostrar aqui dentro Como que é o chicote aqui dentro Ó Aqui dentro O chicote aqui ó Só que o conectorzinho dele é virado pra dentro Certo? É... Os caras é... É isso aí Os caras não... Não ajuda nós não Certo? É virado pra dentro Então aí o que você faz? Você vem cá Põe a mão no Maze No meio dela Eu virei o forro aqui ó Pra dar pra mostrar Certo? Ó Aqui ó Olha aqui ó Onde que eu falei o meio ó Vai ter uma travinha Tá vendo? Vai ter uma travinha Então eu tenho que puxar essa travinha pra trás O conector sair ó Então olha aqui pra vocês verem ó É só isso aqui só Que você tem que pegar ó Ó Na hora que você apertar Ó Como que ela vai fazer Ok? Então Esse conectorzinho ele é bem Bem joadinho também Ok? Essa é uma porta Que ela não foi mexida ainda Então Como que eu sei isso? Os forros dela ó Está tudo Está tudo intacto Certo? Então se eu tiver que fazer um amassado nessa porta Os acessos que eu vou ter São esses Vamos retirar eles pra gente ver Aqui ó Tem vários jeitos Que se tira esses forros Eu particularmente Eu gosto De cortar ele Certo? Porque fica metade da cola aqui E metade da cola aqui Aí na hora que eu vou pregar Prega tranquilo ó Gruta de conforto Certo? É Esses dias atrás O rapaz me mandou Uma Uma técnica que ele usa Eu achei massa demais Eu conhecia já Pela gente ficar Dando curso Então cada lugar A gente está no lugar Então a gente conhece muita coisa Através disso O que que ele faz? Ele pega a espátula E aquece a espátula Certo? Quando você aquece a espátula Quando ela não se derrete Mas ela Ela deixa penetrar O A parte quente aqui ó E solta com uma facilidade Mais Enorme Entendeu? Então Eu não uso Mas é bacana também Se você quiser fazer um teste Eu uso isso aqui ó Eu pego A estilete E vou cortando ela no meio Que aí depois Eu não tenho problema nenhum Essa técnica dele aí ó De aquecer Funciona também Ela sai toda E depois ela volta a colar Certo? Eu não uso ela Por causa de que Eu tenho que ficar aquecendo Vou pôr soprador Aquecendo Passando Entendeu? Então A gente trabalha com acessório Então a gente trabalha com acessório A gente é muito assim A gente precisa de trabalhar muito rápido Entendeu? Eu preciso tirar muito Desmontar e montar muito rápido Então Por isso que eu não Eu não utilizo Mas é muito massa Muito massa Eu já conhecia já Através de outro De outro rapaz Certo? Então Vamos lá Olha É uma porta que se a gente precisar fazer algum amassado Ela é bem boa Você viu Ela só tem essa Essa travessa Certo? Aqui A cola Ela é macia Então aqui Se você aquecer Igualzinho Eu estou falando aí A espátula vai entrar aqui Vai separar a cola da lata Tranquilo Vai separar aqui Você consegue tirar esse caroço aqui Inteirinho Entendeu? Inteirinho A parte da manta que ela tem aqui É pouca Só Mais ou menos Dá uns 40 centímetros Com uns 15 centímetros Certo? Olha O mais O mais chato Que eu acho Dessas Dessas portas É esse aqui 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 Está quase dois dedos Longe da lata Tem muitos carros Que esse aqui É um centímetro Da lata Entendeu? Então quando dá aquelas batidas Daquele Aquele calombão Assim Certo? Aquilo ali é horrível De se tirar E a maioria Fica algum vestigio Entendeu? Para não ficar vestígio Nenhum Daquela marca Aqui Você tem que ter A máquina de choque E a máquina de choque Tem que conseguir Entrar dentro Dentro Dessa 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 largura Aqui Beleza? Uma saneta Aqui dela Aqui É tranquilo Ela tem Essa trava amarela É só você Colocar a chave de fenda Ali E puxar Essa trava Para cima Ou alicate A maçaneta Ela vai sair Certo? Esse 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 Trava Esse tirante Aqui Na hora Que você Tira Aqui Ele Desengata Daqui Debaixo Certo? Ele é só de Trava Você puxou Aqui Ele sai Beleza? Ele tem Força Para cima E para baixo Mas para o lado Ele não tem Força Ele sai Ok? Então É tranquilo De se fazer O vidro Não tem segredo É dois parafusos Se desceu O vidro Chegou Que tirou Esse parafuso O vidro Já sai Certo? Se você Precisa Fazer O amassado Do lado De cá Você tem Esse buraco Você tem Esse Você tem O alto Falante Que você Pode retirar O alto Falante Ok? Se o amassado For Costuma O amassado Ser sim Aqui Certo? Você pode Entrar por aqui Dar acesso E Como eu falei Para você Tirar Essa porta Aqui É só você Tirar Essa travinha Você Empurra Ela Bate Bate o pino Para baixo Tira A travinha De baixo Que é a mesma De cima Bate o pino Para cima Pronto Porta saiu Do lugar Não vem tirar Essa porta Aqui não Certo? Não vem tirar Ela aqui não Tira ela aqui Ok? Toda Toda porta Toda porta Que tiver Esse pino É o mesmo Processo Tirou Limitador Aqui é Só você Empurrar Essa linguinha Aqui Para cima O conector Sai Depois você Volta e Aperta Para baixo Ok? E é isso aí Algumas Presilhas Ficam na porta Você tira Aqui E volta Ela no lugar E show De bola Se caso O amassado For mais Esse no meio Você tem aqui Você pode soltar Aqui Tem um acesso Aqui atrás Se o acesso For pouco Você pode fazer Um acesso maior Porque esse aqui Já vai estar Aqui A fechadura Vai estar solta Você tira Esse parafuso Philips Esse aqui Philips Tira Esse guia Do vidro E a fechadura Vai sair Beleza? O que você achou? Você que ainda Não sabe desmontar Não sabe desses macetes Tem muita gente Que já É profissional Já sabe desmontar Esse aqui Não tem interesse nenhum Mas é muito É muito importante Você saber isso Você saber desmontar Aonde que tá os parafusos Por que que você usa Tal chave Por que que você puxa De tal lugar primeiro Macetes Vai deixar você Não tomar prejuízo Você não Você ficar mais rápido No seu serviço E a maioria das vezes O cliente tá assistindo Então Muitas das vezes Você Passar pro cliente Que você tá apanhando Pra tirar Pra desmontar o forro Já deixa sua credibilidade Bem mais baixo Beleza? Mas é isso aí Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Deixa Deixa seu like aí Que a gente vai deixar Vários macetes Nessa área de montagem E desmontagem Porque não adianta Só você saber a técnica Se você não sabe desmontar Pagar alguém Pra desmontar Pra você Ter que carregar Uma pessoa Pra ser o seu desmontador Não Você já sabe desmontar Você vai ali É coisa muito rápida Entendeu? E você não precisa De terceiros Beleza? Então tamo junto Tchau Tchau Obrigado.